Oi meninas, vocês já ouviram falar sobre o coletor menstrual? Tem dúvidas se é seguro? Não sabe como usar? Eu vou falar para vocês isso hoje. Meu nome é Wesley Timana e todo sábado vou estar aqui no canal Eclare dando dicas de ginecologia para vocês. Se você nunca ouviu falar sobre o coletor menstrual, você vai achar até que é um lançamento. Mas na verdade ele já existe desde a década de 30. Então já é um produto bem antigo aí. O que acontece é que ele está se popularizando nesses últimos anos. Ele é um copinho de silicone que funciona como um coletor menstrual. Ele é hipoalergênico, antibacteriano e ajustável ao corpo. As dúvidas mais comuns estão relacionadas ao uso desse coletor menstrual. Mas é bem fácil de inserir ele. Você vai dobrar o copinho e colocar via vaginal. Não precisa colocar até o fundo. E quando ele está bem posicionado ele faz um barulhinho. Sinal que está pronto para o uso. E de quanto em quanto tempo deve-se esvaziar o coletor? Vai depender um pouquinho do seu fluxo. Se for muito intenso a cada 6 horas. No dia em que você estiver com menos fluxo a cada 12 horas. Você vai retirar no banho. Vai fazer a limpeza com um sabão neutro. Higienizar bem ele. E quando acabar o seu ciclo o ideal é fazer uma limpeza com água quente. E ele não incomoda no usar, no colocar. Na verdade isso é um temor das mulheres para começar um novo método. O ideal é que você converse com o seu ginecologista ou sua médica. E ela te ensine a colocar o coletor. Nas primeiras vezes você vai sentir um pouquinho de desconforto. Até o seu corpo se adaptar e se ajustar. E depois você vai gostar de utilizar o coletor menstrual. Você pode se perguntar se pode emprestar de uma amiga para testar. E a resposta é não. A região vaginal tem muitas secreções e fluidos. E mesmo com a higiene bem correta. Não deve ser utilizado por outras pessoas. É para uso único e exclusivo seu. Para evitar até a transmissão de doenças. Uma dificuldade que você pode ter é de encontrar o coletor menstrual nas farmácias. É meio difícil de achar ele mesmo. É mais fácil encontrar pela internet. E aí você vai encontrar vários preços, modelos e marcas diferentes. Procure um site confiável antes de gastar o seu dinheirinho. E se você já usa o coletor. Comenta aí para a gente como é que é essa experiência. É isso aí meninas. Todo sábado eu vou estar aqui no canal Eclare dando dicas de ginecologia para vocês. Se você gostou dá um curtir e se inscreve no canal para receber vídeos diariamente. Um beijo e até a próxima. E aí 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 Tchau, tchau.